Desde o primeiro minuto de jogo, o time visitante foi soberano na partida decisiva da Copa Baixo Parnaíba Sub-17. Lembrando que a primeira partida, o placar terminou empatado entre Olet e Cefesba em 0x0 na cidade de Duque Bacelar. Com o maior tempo de domínio com a bola, o time do Cefesba não conseguia criar oportunidades de gol no jogo bem fraco, que não empolgava ninguém que estava no estádio municipal Eider Araújo, e até mesmo os ocupantes da mesa resolveram fazer uma boquinha. No único lance de gol, o atleta Felipe Pereira acerta um belo chute em que a bola explode no travessão, bate nas costas do goleiro e vai parar no fundo das redes do adversário. Após o gol, o ritmo da partida volta a ficar sonolento, com muitas faltas e está lá um corpo estendido no chão. Não demora muito e mais uma vez está lá, dois corpos estendidos no chão. E como ninguém produzia mais nada mesmo, é melhor a gente ir logo para as entrevistas, já que o placar permaneceria mesmo em um a um para os donos da casa, e consequentemente com a vaga segurada para as semifinais da competição. Aqui do meu lado, o Felipe, ele que foi o autor do único gol da vitória do time do Alé. Como que você define esse gol que você fez? Muita batalha, luta, treinamento, agradecer a galera aí também, me ajudou, incentivando, é isso. Agora foi um chute indefensável. É, sem chance para o goleiro. E agora, treinar para a próxima partida. É, para a semifinal, o jogo de mata-mata, que se Deus quiser chegar na final e ser campeão. Aqui do meu lado, o técnico do Cefesba, o Getro. Getro, o que a gente viu em campo é que o time de vocês dominou as ações, No entanto, foi muito ineficiente nas conclusões, na hora de finalizar. Primeiramente, agradecer a Deus e agradecer ao time adversário e parabenizar pela passagem. É verdade o que você falou. A gente atacou muito, trabalhou muito, mas infelizmente a gente está com mais de 20 dias parados e a gente não trabalhou a finalização, que é o nosso forte. A gente jogou várias partidas, conseguimos e hoje é dessa forma. Uma bola que a equipe adversária teve, êxito, e foi feliz. Essa competição é uma competição dura, entendeu? É uma competição do time que a gente está jogando contra a seleção de outras cidades, que é um campeonato duro, entendeu? A gente gosta de partir para a semifinal, acertar alguns detalhes, entendeu? Porque não tem como nós montar a equipe de treinamento para fazer o planejamento de treino, porque é cada horário de aula, entendeu? Tem uma turma que treina de manhã, outra que treina de tarde. Na hora do jogo, perde um pouco do entrosamento, entendeu? Mas acho que não mostrou raça, força, entendeu? E principalmente a sorte, porque um bom time e um bom jogador tem que ter isso aí, tem que ter bastante sorte. Então, agora tem um pouco mais de tranquilidade. Nós vamos ter 15 dias para a semifinal, trabalhar onde nós erramos, entendeu? E com certeza chegar na semifinal forte e partir para essa grande final. Pode ter a certeza que nós vamos chegar forte. E para essa reportagem, nós contamos com o apoio da farmácia Lider Farma, liderando a sua saúde na Rua Mostra e o Gentil, no centro de Urbano Santos. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Deixe seu joinha, fortaleça o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima reportagem. Um grande abraço e até a próxima reportagem.